Fala galera, beleza? Seja bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Se você tá chegando aqui agora, muito prazer, eu sou o Théo. Hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo pra vocês relacionado ao novo ventilador da Arno, que é o Extreme Force Breeze. Como já tem um certo tempo que vem utilizando esse ventilador aqui, eu já posso falar com vocês o que eu gostei e o que eu não gostei desse ventilador. Eu espero que vocês gostem. Antes de eu começar a falar aqui, não tem tanta coisa pra falar a respeito desse ventilador aqui, porque, querendo ou não, é um ventilador, é algo básico, né? Só tem um botão de liga e desliga e velocidade, nada além. Só que eu venho aqui trazer as minhas percepções, que acredito que você que tá assistindo já adquiriu ou tem a intenção de adquirir esse ventilador aqui. Mas antes, pessoal, eu peço o gostei pra poder me ajudar. O gostei é sempre importante aqui pra mim, sempre bom pro canal. Deixa um comentário, se você quiser, se você tem alguma dúvida relacionada a esse equipamento aqui, deixa seu comentário e bora pra esse vídeo aqui e vamos falar um pouquinho mais sobre o ventilador. Pra quem não sabe, esse daqui é o Arno Extreme Force Breeze. É o último lançamento da Arno. No caso, esse daqui é o de coluna, mas você encontra ele de mesa ou a versão 2 e 1 que vem na caixa. O pé, pra você usar ele como mesa, ou a coluna que é igual o meu, pra você usar ele de coluna. O meu, no caso, é o VB40C, se eu não me engano. Qualquer coisa eu deixo aqui embaixo, nesse vídeo mesmo, ou a versão correta do meu. Mas existe três versões. Tem esse meu aqui, que é o de coluna. Tem o de mesa, você pode comprar somente o de mesa ou o 2 e 1. Coluna e mesa. Vem na caixa, a base, pra você quiser usar o de mesa. Eu não vejo tanta vantagem assim, porque você tem que ficar desmontando. Então, eu preferi comprar o de coluna mesmo, porque era a minha necessidade. Pode ser a sua, como também não pode ser a sua. Com esse tempo que eu já venho utilizando esse equipamento aqui, eu não precisei ficar levantando isso daqui, ó. Ele tem essa parte aqui embaixo, que você desrosqueia, e ele levanta bastante, ó. Vai até cortar um pouco no vídeo aí, tá vendo? Mas eu sempre deixo ele aqui, ó, no mais baixo mesmo, não tem necessidade de levantar. Uma das dúvidas que surgiu em um dos meus vídeos é relacionado à cama. Um rapaz me perguntou se, com ele com a altura mais baixo, ele pega o vento na cama. Sim, gente, aqui a gente utiliza uma cama box padrão, né, com altura padrão, largura padrão. E sim, o vento vai na cama e, por sinal, vai muito vento, até na potência mais fraca. Então, essa é uma das dúvidas que surgiu em um dos meus vídeos aí, não lembro qual deles foi. Mas a pessoa me mandou mensagem assim. Se esse de coluna aqui, com a altura mais baixa, ele vai pra cama. Sim, pega na cama, tá? E se não pegar também, é só você distanciar mais que ele vai pegar. Uma outra dúvida que me perguntaram é relacionada à inclinação do ventilador. Aqui atrás dele, como todo ventilador, e até mais práticos, porque alguns ventiladores têm a peça de rosquear. Esse daqui não, é só um botãozinho de apertar. Você segura os dois botões e você pode inclinar ele pra cima, ó. Ele fica bastante inclinado pra cima. Só que você quiser jogar ele completamente pra baixo, ele já não inclina pra baixo, mesmo você apertando o botão. Então, ele já tem um ângulo padrão, porém, desse ângulo padrão, ele não vai pra baixo, somente inclina. E não declina, né? Se for essa a palavra, tá? Essa foi uma das dúvidas também. Mas eu não vejo problema, até porque a gente não vai usar o ventilador virado com o chão. Pelo menos não é o meu caso e não é o caso de muitas pessoas, tá? Então, tirando essa dúvida, ele só inclina pra cima e não declina pra baixo. Tá bom, gente? Vamos lá. Uma outra dúvida que surgiu nos vídeos relacionada ao cabo de energia. O cabo de energia dele é bem grande. Eu posso esticar, ó, que vai até lá na parede. Se eu não me engano, eu posso ter enganado, mas eu acho que tem dois metros, tá? Esse cabo de energia dele. Então, é algo bem satisfatório, tá? Não te incomoda em nada. É até bom, né? E tem ventiladores que tem um cabo de energia bem curto. Como eu tô utilizando ele todos os dias, eu posso falar com certeza com vocês sobre a minha opinião, tá? Deixando claro que é a minha opinião. Você pode ter uma completamente diferente do equipamento. Eu gostei demais, demais do equipamento. Ele é bem potente, tá? Bem potente mesmo. Eu já tive... Eu não canso de falar isso. Eu já tive outros ventiladores com potências muito maiores que não chega à potência desse daqui. Por quê? Vou falar novamente. Esse ventilador aqui, ele tem um foco central. Tá vendo aqui, ó, onde eu tô colocando o meu dedo? Daqui até aqui, ó. Daqui, aqui. Ele... Quando você liga, ele pega esse foco aqui e joga aquele vento na sua direção. Então, ele consegue jogar o vento na potência mais forte, que é a potência 3, cerca de 10 a 20 metros de distância. É muita coisa pra um ventilador de 40 centímetros. A Arna não fala, assim, pelo menos eu não vi, a questão de foco, né? Que ele tem foco. Mas, no meu outro vídeo, eu falei e volto a falar aqui que esse ventilador tem foco. Porque ele pega o vento... Essas grades aqui, lateral, ó, não sai vento por aqui. Então, ele pega daqui, aqui e joga o vento bem centralizado. Eu gostei bastante porque até mesmo na velocidade mais fraca, que é a velocidade número 1, o vento dele é bastante agradável e, às vezes, é até forte, tá? Eu vou estar emendando essa questão que eu coloquei aqui pra vocês a uma pergunta de uma pessoa, em um dos meus outros vídeos, perguntando se esse vento, na potência número 1, pode incomodar na hora de dormir. E é o que eu sempre falo. Pode incomodar como não pode incomodar. Depende muito do seu gosto, entendeu? Eu, particularmente, na potência 1, já acho bem forte, né? Dependendo do dia, se não estiver tão quente, mas está calor. Estranho, né? A gente não vai estar quente, mas está calor. O vento na potência 1 é muito satisfatório. Se você não gosta de tanto vento, a potência 1 vai ter bastante vento, tá? Eu não sei se tem ventiladores mais fracos? Provavelmente tem, mas eu acho que compensa, gente. A potência 1 dele, mesmo sendo a potência 1, ele solta um vento bem agradável e, querendo ou não, não é uma potência fraca. Aquela, sim, é uma potência que joga um vento bom, tá? Se for assim que vocês conseguirem entender. E voltando aqui à questão das velocidades. Ele conta com 3 velocidades, começando pela terceira, depois vai para a segunda e, por último, a primeira velocidade. Na potência mais forte, que é a número 3, ele atinge o máximo de potência dele, que, se eu não me engano, é 126 watts de potência. Se eu não me engano, tá? Mas eu acredito que é por aí. Ele é bem forte, bem forte mesmo. Vai fazer barulho, na verdade, vai fazer muito barulho, porque ele vai estar na potência 3, então, se está na potência mais forte, ele vai fazer mais barulho. O motor vai forçar mais. Na potência 2, também é uma potência muito boa, é uma potência muito forte. É uma das potências que eu mais uso, entre a 2 e a 1. A 3, eu já acho exagerada demais, já é muito forte pra mim. E olha que aqui em casa é bem quente. E, mesmo assim, com esse ventilador ligado, a temperatura fica bastante agradável, é agradável ficar na frente dele. E ventila bastante, refresca bastante. A potência 1, que é o grande merchan da marca, que é a potência que você não se ouve e você se sente. Vamos lá pra essa parte aqui de potência que você não se ouve, mas você sente. Você pensa que você vai comprar um ventilador super silencioso, mas não é bem assim, tá, gente? Eu vou falar por mim, comparado a outros ventiladores, sim, ele é bastante silencioso, se não for o mais silencioso vendido no mercado nacional hoje. Porém, não é 100% silencioso, tá? Quero deixar isso claro pra vocês aqui. É uma potência agradável, ao mesmo tempo ela é fraca, ao mesmo tempo ela é forte. Por que eu falo isso? Porque ele solta bastante vento, não é porque tá na potência 1 que ele vai ficar super fraco, não. É uma potência que o barulho é muito baixo, não adianta eu ligar aqui porque na câmera não vai captar pra vocês, vai fazer ruído no microfone, então não tem como eu demonstrar a questão de vento pra vocês. Mas a potência 1, sim, é uma potência silenciosa comparada com as duas outras potências, mas não é aquele negócio de extremo silêncio, tá? Se ele estiver ligado você vai ouvir barulho porque infelizmente o motor faz barulho, não tem jeito. Eu falo isso porque tem gente que vai querer adquirir o produto por esse merchan da marca que é a potência que você não se ouve, se sente, vai pensar que só vai sentir o vento e não vai escutar o barulho do ventilador. Vai fazer barulho, sim, só que muito mais baixo, tá? A minha mãe já se incomoda com a potência 1 porque pelo merchan que tá na caixa do equipamento tinha que ser silencioso, ela fala que faz barulho, então eu queria deixar claro aqui pra vocês. Bom, vamos resumir aqui. Nesse tempo de uso não tive problema nenhum, na potência mais fraca o ventilador não esquenta, tá? Ele fica tranquilo, você pode deixar ele por horas ligado, tanto na potência 2 e na potência 3 por ser mais forte ele vai esquentar um pouquinho o motor que traz mais nada exageradamente. É um equipamento que não dá pra falar tanta coisa, ainda mais que eu não falo nada assim em questão técnico, né? Porque também eu não entendo nada técnico, eu tô aqui como um consumidor utilizando o produto da marca, né? E eu paguei por esse produto. Então vamos lá. Mais uma vez, é um equipamento muito bonito, essas hélices azul até eu tenho que limpar já, que já tá cheio de cross lá, tem que aprender como é que abre ele aqui. Se você não sabe montar, tem um vídeo ensinando a montar. É um equipamento muito bom, um equipamento muito potente que eu já tô utilizando há um certo tempo, recomendo pra você, se você tem intenção de comprar, eu vou deixar um link aqui, tá? Na loja Magalu, sou parceiro Magalu, se você quiser comprar pelo meu link, você pode comprar que vai estar me ajudando. Sobre o botão de liga e desliga, quer dizer, o botão de velocidade, vamos assim. Ele começa pela velocidade mais forte 3. Eu, gente, particularmente, quase todos os ventiladores que eu já tive começam pelo botão 3, né? Começa da mais forte pra mais fraco. Porém, eu gostaria muito que começasse da mais fraco pra mais forte. Eu não entendo essa lógica, né? Da empresa, se você entende, por favor, deixa nos comentários pra poder tirar essa dúvida minha. Mas eu acho que poderia começar a dar 1, depois ir pra 2 e depois ir pra 3. Até porque eu utilizo mais a potência 1, então eu ligo na 1 e depois já desligaria na 1. Mas não, eu não sei qual é a lógica dessas empresas de ventiladores, que eles sempre começam pela potência mais forte. Então, como eu utilizo mais a 1, eu tenho que ficar girando, até chegar lá na 1 e pra desligar, eu tenho que ficar tec, 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 desligando também. Bom, queria deixar isso aqui pra vocês. Eu espero não ter enrolado tanto. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa o gostei pra poder me ajudar. Se inscreva no canal, se for possível. E até o próximo conteúdo aqui no canal. Fique com Deus e tchau!